Hora do comentário do jornalista Augusto Nunes, nosso colega do programa Morning Show. Augusto, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Aspas. Se for condenado, vou a pé até Curitiba. Fecha aspas. Já que trouxe o ex-presidente Lula há alguns meses, quando ainda se imaginava acima da lei. Se tivesse algum compromisso com o que diz, o deus da seita da Estrela Vermelha já estaria treinando duramente para cumprir a promessa. Para quem mora em São Bernardo, Curitiba não é logo ali. Em vez disso, Lula continua comendo, bebendo e empenhado apenas em ampliar seu vasto acervo de pérolas do besteirão. Ontem, por exemplo, recitou a seguinte declaração. Se tiver uma decisão que não seja a minha absolvição, quero dizer que não vale a pena ser honesto neste país. O recado para Sérgio Moro quer dizer o seguinte. Até agora, Lula não cometeu sequer o menos venial dos pecados veniais. Se tanto honradez não preservar a liberdade da alma viva mais pura do planeta, aí sim ele desistirá de ser honesto e fará o que seus inimigos vivem dizendo que fez. Vai sentir-se liberado, por exemplo, para arranjar um sítio em Atibaia e um duplex no Guarujá. Vai cobrar 400 mil reais por palestras que não valem um tostão. Vai agenciar negociatas na África para ajudar amigos bilionários e um sobrinho necessitado. Vai arrumar financiamentos para o filho que é o Ronaldinho da informática. Em resumo, vai exercer abertamente os ofícios de camelô de empreiteira e despachante de gatunos internacionais. Só então, Lula vai admitir que é mesmo um caso de polícia à procura de uma vaga na cadeia. É isso, Tiago.